Olá, sejam bem-vindos. Aqui é a Juliane Furno e esse é mais um vídeo do quadro Giro de Notícias. Antes de começar o vídeo, só lembrando para se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho, curtirem, compartilharem aquelas coisas de sempre. E no Giro de hoje a gente vai tratar de três notícias das últimas semanas do noticiário econômico. A primeira delas a gente vai falar sobre inflação. A segunda a gente vai dar uma super dica aqui que é de como sobreviver comendo com apenas R$ 5,00 por dia. Sim, fiquem aqui para assistir. E a terceira é sobre o orçamento que foi recentemente aprovado no Congresso Nacional. Então a primeira notícia que a gente selecionou é sobre inflação. Então para quem quer entender melhor o que é inflação, como ela se propaga, o que causa inflação, eu já sugiro parar esse vídeo e assistir o vídeo que está linkado aqui na tela, que a gente fala mais especialmente sobre inflação de forma mais didática e trazendo vários elementos que podem causar inflação no Brasil. Mas do ponto de vista mais conjuntural, o que a gente tem assistido é a elevação do índice de inflação e eu queria aqui dar um panorama mais geral do quadro atual. Em primeiro lugar, muita gente pergunta sobre o tal do IGPM, que é naquele índice que costuma reajustar o preço dos aluguéis. Então é importante entender que o IGPM, diferente do IPCA, está muito mais alto, fechou mais ou menos em 30% no acumulado dos últimos dois meses. Mas o que explica essa alta, esse descolamento do IGPM, é porque ele é muito vinculado ao preço das commodities, ou seja, é um índice muito dolarizado e ao preço da construção civil também. Então ele é um índice que reflete muito mais uma inflação de custos, que está vinculada à desvalorização cambial, ao preço do dólar, às commodities, do que efetivamente o preço da cesta de consumo do trabalhador normal. Para vocês terem uma ideia, o IPCA representa só 30% do agregado do IGPM. Então o grosso desse índice está ligado, como eu falei, à inflação ao produtor e muito ligado também aos custos da construção civil. Já o IPCA veio com uma alta de 0,86% no mês de fevereiro e nos últimos 12 meses já acumula uma alta de 5,2%. Parte expressiva disso está ligada ao aumento do preço dos alimentos, mas o grande destaque desse mês foi justamente o preço dos combustíveis, que teve uma alta de 2,88%, porque a gasolina cresceu algo em torno de 20% nos últimos meses, sendo o principal combustível que ajudou a puxar esse índice para cima. Quando a gente olha o resultado do acumulado da inflação por faixas de renda, como vocês estão vendo nesse gráfico, a gente identifica melhor como é sentido esse índice no bolso de pessoas que têm uma cesta de consumo muito diferente uma das outras. Então, essa é a análise da inflação por faixa de renda. Isso porque, como a gente já falou naquele outro vídeo, a inflação está extremamente baixa nos serviços, porque o desemprego está muito elevado, porque enquanto não houver vacina, parte desses serviços, principalmente os serviços pessoais, não vai voltar à normalidade. Mas, por outro lado, a inflação nos bens e principalmente a inflação nos alimentos está mais acelerada. E os alimentos, como a gente também já falou no outro vídeo, eles pesam mais na cesta de consumo dos mais pobres. Porque ainda que as classes de renda mais elevada possam gastar um valor nominal maior em alimentos, tipo, sei lá, uma família da classe média alta que ganha 10 mil reais, gasta 2 mil reais em alimentação. Isso é mais do que os 600 reais que as famílias mais pobres gastam em alimentos. Mas 2 mil reais é proporcionalmente muito menor na renda de uma família que ganha 10 do que é pagar 600 reais na cesta básica de uma família que ganha um salário mínimo. Então, a inflação sobre alimentos pesa mais para os mais pobres, porque quase toda a renda dos trabalhadores que ganham menos é gasta exatamente com alimentos e principalmente com alimentos da cesta básica. A segunda notícia que a gente trouxe aqui, que se relaciona, de certa forma, com a primeira, é sobre o avanço super acelerado da pobreza e com o avanço da pobreza, há restrição a esse direito básico que é o direito à alimentação. No total, 13% da população do país, o que em números absolutos, mais ou menos 26 milhões de pessoas, estão sobrevivendo com uma renda de só 250 reais por mês. A gente já viu, inclusive, no giro passado, que a cesta básica na cidade de São Paulo está custando 670 reais. Ou seja, mesmo que essas pessoas voltem a receber o auxílio emergencial, isso ainda vai ser insuficiente para comprar o mínimo, que é uma cesta básica. E aí o engraçado é que o jornalismo econômico, ao invés de problematizar esse fenômeno da reentrada do Brasil no mapa da fome, parece tentar nos ajudar com algumas reportagens engraçadas, para dizer o mínimo, como essa aqui que está aparecendo na tela, que é uma nutróloga que foi num programa da Banho de explicar como comer gastando 5 reais por dia. 5 reais por dia é o preço, o total do auxílio emergencial dividido pelos dias do mês. Não sei se dá vontade de rir ou de chorar, mas essa é a triste realidade de um país que está vivendo, mais uma vez, na iminência do risco de fome de uma população que precisa, inclusive, racionar porções de comida por dia. Além disso, esse padrão de alimentação, que é noticiado por essa nutróloga, ele é quase exclusivamente feito com carboidratos, como é ali pão, batata e arroz. E isso também seja um problema na alimentação, porque é uma alimentação muito pobre do ponto de vista nutricional. Nessa dieta sugerida para os 5 reais por dia, não tem, por exemplo, verdura, legume, proteína intensa em carboidratos simples e muito ligado também ao açúcar, que depois vai levar a várias doenças, que são tipicamente doenças da população mais pobre, como diabetes, obesidade, problema cardíaco, entre outros. A terceira notícia é sobre o orçamento de 2021. Então, finalmente, se resolveu a novela da votação do orçamento de 2021, no último dia 25. Só para vocês saberem, o processo orçamentário no Brasil é feito em três peças. O mais geral é o plano plurianual, chamado PPA, que vale pelos quatro anos de vigência do governo. Depois tem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece justamente diretrizes mais gerais, como a meta de resultado primário do governo e outros componentes também de forma mais geral. E a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que é a distribuição do orçamento propriamente dito no ano. Ele já devia ter sido aprovado no final do ano passado, mas só foi votado agora, como eu falei, no dia 25 de março. A primeira ressalva é que está acontecendo o que muitos de nós, inclusive, já previam, que é a impossibilidade de manter o teto de gastos da forma como ele foi desenhado, porque ele vai comprimindo ao longo do tempo as despesas, principalmente aquelas despesas que são discricionárias, ou seja, que não são as despesas obrigatórias. O orçamento desse ano prevê que essas despesas discricionárias vão ser tão pequenas, estão tão espremidas ali no teto de gastos, que isso coloca em risco o próprio funcionamento do Estado. Tipo, postos de atendimento, pagamento de conta de luz, limpeza, todo esse custeio da máquina pública está ligado a esses gastos, essas despesas discricionárias que estão cada vez mais espremidas pelo desenho do teto de gastos. Bom, a primeira coisa a considerar é que o orçamento está ruim, mas que ele podia estar ainda pior. Agora, eu vou dizer que, inclusive, nesse tema, o Congresso deu uma boa ajudinha porque a tesoura que veio do Executivo era bem maior do que a que acabou saindo no desenho final. Começando aqui pelo salário mínimo. Quando a LOA foi enviada para o Congresso pela primeira vez, lá em agosto de 2020, a inflação estava na casa dos 2% e o salário mínimo deve ser, pela Constituição brasileira, corrigido, pelo menos, pela inflação. Acontece que, de agosto para cá, o preço dos alimentos, a conta da luz, da gasolina e outros itens como custo de mercadorias em dólar saltaram. E o orçamento votado no dia 25 não considerou a totalidade da correção pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Então, além de não ter valorização real do salário mínimo, o salário mínimo estipulado ficou em R$ 1.067, ou seja, R$ 12 de defasagem em relação ao que foi o acumulado do INPC nesse período. Lembrando que o salário mínimo ele é uma referência, ele é um farol para quase 50 milhões de trabalhadores. Além disso, o salário mínimo também é piso para benefícios previdenciários e da assistência social, ou seja, o salário mínimo cumpre um papel muito importante, inclusive na redução das desigualdades salariais no Brasil e a sua elevação está ligada à elevação com vários outros benefícios que são indexados, de certa forma, ao salário mínimo. Do ponto de vista da educação, até que teve um aumento pontual em relação ao montante gasto em 2020. Mas isso ainda é muito insatisfatório e é muito menor do que, por exemplo, o Brasil investia em educação no ano de 2015. Para vocês terem uma ideia, o orçamento total para a educação de 2021 vai ser só 70% do que foi gasto com educação no Brasil no ano de 2015. A CAPES, por exemplo, vai sofrer um corte de 14% em 2021 em relação ao orçamento executado no ano de 2020. Isso é três vezes menos do que era gasto com essa entidade no ano de 2015. Falando nisso, também teve uma redução em 34% no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Justamente num período que a gente está vendo a importância de se investir não só na educação, mas nessas áreas básicas do Sistema Nacional de Inovação que estão ligados, por exemplo, ao desenvolvimento de vacinas. Ou seja, todos os países do mundo estão aumentando o investimento em ciência e tecnologia e o Brasil está cortando em 34%. O meio ambiente, não preciso nem falar muito, está sendo super atacado, a boiada está passando. E desde 2013 para 2021, o corte é de 560 milhões no meio ambiente. O valor total é três vezes menor do que era gasto em 2013. Só o Ibama, por exemplo, perdeu 25% com relação ao orçamento de 2020. Outra questão importante tem relação com o censo demográfico. O censo é feito de 10 em 10 anos e ele é base para várias pesquisas de perfil tanto social quanto demográfico, também econômico do Brasil. O censo tinha que ter saído ano passado. Ele não só não saiu, quanto nesse ano também, provavelmente, não vai sair. Porque foram retirados 160 milhões do gasto destinado ao censo. Isso é tipo tudo. Tanto é que o presidente do IBGE até se demitiu depois dessa e coloca como inviável a realização do censo com a receita que está sendo destinado a essa pesquisa no ano de 2021. Além do teto de gastos, que já é um limitador da capacidade do Estado de enfrentar com qualidade, por exemplo, momentos de extrema crise social e econômica, como a gente está vivendo, tem ainda também um conflito distributivo que está ligado ao fato de quem tem mais poder político normalmente consegue aumentar os seus recursos. Então, o Ministério da Defesa recebeu o dobro da suplementação em relação ao Ministério da Saúde. E a gente está em guerra, sim, mas em guerra contra um vírus. A saúde, de forma geral, teve redução dos recursos destinados a esse setor em 2021 em relação ao que a gente tinha em 2020. E a gente está vivendo, simplesmente, o pior momento da pandemia. Por fim, eu queria também mostrar com essa tabela aqui extraída do relatório da instituição fiscal independente que mostra os setores que mais tiveram corte de gastos em 2021 com relação ao total executado em 2020. Então, vocês estão vendo aqui que os dois principais se relacionam ao FAT, ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, vão ser retirados 2,6 bilhões do seguro-desemprego e mais R$ 7,4 bilhões do abono salarial, que foi indicado que não vai ser pago no ano de 2021, só no ano de 2022. Além disso, a Previdência Social também teve um corte de R$ 13 bilhões. E a subvenção econômica para a agricultura familiar, o PRONAF, que também está muito ligado a um problema importante, que é o preço dos alimentos, que deveria estar sendo estimulado à agricultura familiar, que não opera um custo da produção de alimentos vinculada ao preço internacional, perdeu R$ 1,3 bilhões no orçamento de 2021. Cresceram, então, R$ 26 bilhões para emendas parlamentares. E são muito importantes, em grande medida, essas emendas são destinadas à saúde, ou seja, eu não quero aqui criminalizar essas despesas, mas a gente sabe que o Centrão, essa parte mais fisiológica do Congresso Nacional, frequentemente se utiliza dessas emendas para a compra de poder político e apoio ao governo Bolsonaro no Congresso. Então, embora essas emendas sejam muito importantes, em grande medida, elas são definidas pela alocação que o deputado faz em relação a ela, e não necessariamente vinculadas a um sistema de coordenação federal, de para onde devam ir os recursos da União, num período que, eu repito, a gente mais precisaria de investimento em políticas sociais, em saúde, em educação, e também em outros elementos que não aparecem com receitas destinadas no orçamento de 2021, que seriam políticas de manutenção do emprego e da renda tão importante num período em que a sociedade está convivendo com um nível exorbitante de desemprego. Então é isso, espero ter contribuído, deixe o seu like, o seu comentário, e compartilhe esse vídeo com quem você achar que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre esses temas do giro de notícia econômica. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho